Encontrei inspiração para escrever Você é o seu aquele herói Que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu cor de ação Que ia dar no mundo Doar do meu sertão Seu medo de ter Se eu morrer 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 A dor do meu sertão Eu também fizemos Não vou conseguir estrangeir Não faz mal Não vai ser compositor Só vou valer E prestar de ver Para você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer no sol O poderinho azul Tive com meu coração Sim Olha ele que fica balançando Toda balançada que você vê foi tudo É verdade É ele que está tremendo É Spark São ele No ar pelo meu sertão Se eu morrer Se eu morrer O ar do meu sertão Mas não sabe o que o Senhor vai fazer Só me dará prazer se viajar contigo A terra seja o sol, se o rito não tem azul Te dou o meu coração, a minha carne no ar No ar do meu sertão, se o rito não tem azul A terra seja o sol 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 O que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Amém. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.